Galera, no vídeo de hoje eu tô falando pra vocês o que é interessante você estar farmando, né? Assim que vocês chegarem no endgame do jogo, né? E o que que seria o endgame do jogo? Você conseguir pegar o set do Berkas, né? Juntamente com os dois brincos aqui, né? O piercing do templo do templo e o brinco aqui do ser Titeró. Mas antes de começar o vídeo, galera, já poderia deixar aquele like pra você estar ajudando o canal, tá? E tá se inscrevendo aí pra você estar recebendo toda vez que você é um vídeo novo aqui no canal, né? A notificação aí do YouTube pra vocês não estar perdendo nada, né? De que aparecer aqui no canal, beleza? Então, sem mais demoras, bora pro vídeo. Galera, assim que vocês tiverem pego o set do Berkas, né? Que hoje é o verdadeiro dragão de ferro. E os dois brincos lá, né? O brinco aqui do ser Titeró e o piercing do templo do templo, né? O que que é interessante você estar farmando agora, né? No jogo. Bem, galera, a coisa mais interessante pra você estar farmando quando você chegar no endgame do jogo, tá? É estar farmando aqui a Torre da Extinção. Bom, a Torre da Extinção você consegue pegar vários itens, né? Que vão te ajudar demais no endgame do jogo, tá? Por isso que, ao meu ver, a coisa mais interessante de se farmar depois que você chega no endgame do jogo, né? É a Torre da Extinção. O item primordial que vocês vão estar buscando na Torre da Extinção, tá? É aqui o pergaminho único. O pergaminho único aí é um pergaminho que só cai no quinto andar, tá? Que é o meio da Torre e no décimo andar, que é o último andar da Torre, né? Seria o final, tá bom? Ele só cai nesses dois locais. Ou no quinto andar, né? Que seria o 5F. Ou no décimo andar, que seria o 10F. Esse F do 5F ou 10F, tá? Vem da palavra aí, FLOW. O que significa, né? Quinto andar ou décimo andar, né? No caso, 5F, quinto andar. Ou 10F, décimo andar. Bom, ou senão é Prey, que no caso o pessoal coloca 5F, uma quantidade de ataque total, né? 200K, 300K, né? Mas o Prey, no caso, o Prey é a oração, tá? Que é esse item aqui. Que esse item aqui é o único item que você pode levar lá que dá pra ressuscitar você e o pessoal do grupo, né? Esse anel aqui do Natal, né? O anel aqui de proteção, não tem como você utilizar ele lá, tá? Porque na Torre de Extinção, os itens que você dá pra levar é a oração aqui, tá? E as poções de Lisnar, tá? Aqui é a de MP e a de HP. Bom, ou no caso, quando você vê lá o pessoal pedindo 5F ou 10F, né? São em relação aos andares, né? Se for 5F, até o meio da torre. Até você enfrentar a caseagem pela primeira vez. Se for 10F, no caso, até o final da torre. Consegue mais o pessoal fazer o 5F do que o 10F, tá? Por causa que 10F demora muito pra se fazer, né? Praticamente é mais do que o dobro de tempo de você fazer um 5F. Você precisa de mais ataque total, né? E você gasta recursos. Agora, fazer um 5F, você faz uma coisa de 3 minutos, 2 minutos e meio, né? Você já consegue fazer numa quantidade bem menor já o 10F. Você tem uma tendência maior de gastar recursos, né? Porque lá é bem mais canseira, né? A diferença da torre da extinção do 5F pra cima é uma diferença boa, né? De dificuldade, né? Você vê que tem uma dificuldade bem maior, tá? Então, no caso, eu só aconselho, ao meu ver, eu só aconselho você fazer 10F. Se você conseguir fazer 5F com todos os seus personagens possíveis, né? Por exemplo, se você conseguir fazer com 5 personagens, né? Você tem o ataque total suficiente pra fazer com 5 personagens. Se você for querer ir mais de 5F todos os dias, né? Tipo, se você tiver 5 personagens, você consegue fazer 5F 15 vezes por dia, né? Que é 3 cada um. Então, no caso, se você quiser ir mais de 15 vezes, né? 5F, se você for mais de 15 vezes, aí é interessante você fazer 10F. Ou se você tiver todos os personagens com ataque total o suficiente pra fazer 5F, né? E 10F. No caso, é mais aconselhável você fazer 5F com todo mundo, né? Do que fazer 10F com alguns, tá? Então, no caso, ao meu ver, é interessante fazer 10F se você vai mais do que as idas que você iria 5F com os personagens que você consegue fazer. Segundo item mais interessante na torre de extinção, o pergaminho de proteção especial, tá? Esse item aqui, ele cai também, tá? Na torre de extinção, não é toda vez que cai, né? A chance de drop dele também é baixa, assim como o pergaminho ruim. Mas, em vez em quando, né? Ele vem a cair, tá? Então, no caso, na torre de extinção, além de você pegar o pergaminho único, você pode pegar também itens que vão te ajudar a fazer pedra mais 17, tá? Outro item que cai na torre da extinção é o ticket de evento, tá? O ticket de evento também cai lá na torre de extinção. Então, no caso, você pode fazer a torre de extinção pra pegar o pergaminho único. Pode acabar pegando o ticket de evento, no qual você pode ir no circo, né? Pra pegar o pergaminho aleatório. Então, no caso, você consegue formar também uma quantidade lá de ticket de evento. Não cai toda vez, né? O drop rate de ticket de evento é baixo, mas, em vez em quando, né? Cai um aí, tá? Cai também aqui o ticket de desafio épico e o ticket de herói. Ticket de herói também. Pera lá, cadê o ticket de herói aqui? Cai o ticket de herói lá também. Bom, então, no caso, você consegue formar esses itens, né? Que são os itens mais interessantes na torre de extinção, fazendo ela, tá? O principal é o pergaminho único, né? Mas você pode também pegar o pergaminho de proteção especial. Pode pegar também o ticket de evento. Pode pegar também o ticket de desafio épico e o ticket de herói. A quantidade de ataque total hoje pra você fazer aí o 5F ou o 10F da torre de extinção é 5F, uns 200k a 300k que você vê o pessoal pedindo na sala, tá? Mas com 150, né? Você já consegue fazer. O problema é que depois do evento dos 300k, o pessoal aumentou bastante os requisitos, né? Pra fazer a torre de extinção. Mas, por exemplo, se você criar uma sala com 150k, você consegue achar uma galera pra ir pra com você, tá? Porque com 150k já dá pra fazer. O negócio é porque hoje os caras já querem o pessoal um pouco mais forte, né? Então, no caso, a maioria das salas você vai achar com 200k, 300k. Mas se você criar uma sala com 150k, pode ser que demore um pouco, né? Pra encher a sala. Mas com 150k já dá pra fazer, tá bom? Dá pra fazer até com menos do que 150k, né? Só que é interessante você ter pelo menos 150k por causa que a torre de extinção, o drop rate lá, é meio baixo. O drop dos itens são bem difíceis, né? Geralmente eu tenho que fazer aí uns 15, 5F pra me pegar um pegamento único, né? Tem dia que você consegue ir com menos, né? Com 3, né? Teve um dia aí mesmo que eu fiz 6, 5F e já tinha caído 2. Então tem dia que cai fácil e tem dia que cai difícil e tem dia que não cai nada, tá? Porque é sorte, né? É mexer com o RNG. Pra fazer o 10F, hoje, né? O pessoal pede 400k ou 300k, tá? Tem gente que pede 500k, né? Mas com 250k, 300k, você já consegue fazer aí o 10F, tá? Então no caso, pra você, caso você queira fazer o 10F, né? Você tem que ter pelo menos uns 250k, 300k pra tá fazendo aí num tempo legal, né? E tá conseguindo. Segundo local, galera, que é interessante você estar farmando no endgame do jogo, tá? É aqui no Renac, tá bom? E aqui vocês vão estar farmando o baú do Boss Invasor, tá? Que é esse baú aqui, ó. Baú do Guardião de Archer 3. Esse baú aqui, você consegue dropar runa nele e consegue dropar carta, tá? Nesse baú aqui. As cartas que vão cair aqui, né? Vai depender muito da sorte, mas são as cartas aqui do Continente de Archer. Que, por isso dizer, são as cartas do endgame, tá? São cartas aí que, além deles darem o status primário, né? Tipo, dano crítico, ataque, né? Acerto crítico, recuperação de MP. Eles dão também a resistência de contaminação, tá? Então no caso, quando você chegar num endgame do jogo, é interessante você farmar esse baú aqui, tá? E como é que vocês vão estar farmando esse baú? Vocês vão estar entrando aqui na fase. Vão estar chegando nessa primeira tela aqui. E vão estar verificando se o boss invasor está aqui, ó. Tipo, esse dragão aqui, ó. Esse dragão aqui é uma espécie de boss invasor, tá? Aí você vem aqui e derrota ele, tá? Por causa que é esse boss aqui que vai estar dando pra gente o baú, né? Do guardião lá nível 3, tá? Então você vem aqui, derruba ele, pega aqui o baú, tá? E sai, tá bom? Aí volta aqui de novo, entra aqui, tá? E repete esse processo, tá bom? Então vem aqui na primeira tela, o boss tá aqui? Ah, não tá. Então você sai da fase e verifica de novo, né? A gente desce aqui, o boss não está aqui, né? O boss invasor, a gente sai e fica de novo, tá? Então vocês vão estar farmando dessa maneira. Aí esse baú, ele também passa no armazém, tá? Caso você esteja com um personagem que tá com runa fraca, né? Tá com pouca runa, né? Tá com uma runa legal, pode pegar esse baú aqui e passar pra outro personagem, né? Por exemplo, ah, eu quero passar esse baú aqui pro Dio, né? O Dio aqui não tá com uma runa boa, né? Eu quero fazer ele também como personagem principal, né? O secundário, né? Eu venho aqui e alvo com ele. Aí no caso eu posso conseguir runa ou também carta, tá? Mas aqui eu peguei aqui uma T4, peguei aqui uma T3, tá? Não vem nenhuma carta, mas também vem carta, tá? No caso você vem, vai fazendo esse método, tá? Pra você conseguir runa e carta. Aí pra você tá fazendo esse farm, você tem que ter pelo menos aí um 300k, tá? Porque essa fase realmente ela é bem cancerinha, tá? E pelo menos um 50% de resistência de contaminação pra você passar bem ela, tá? Você não vai passar ela tranquilamente, né? Mas você consegue fazer um farm legal, tá? Então pelo menos uns 50% de resistência de contaminação e uns 300k. Agora a terceira coisa, galera, que é interessante você estar fazendo também no endgame, tá? É farmar X-Eleve. O local mais interessante você estar farmando experiência, tá? Aqui no 24º andar da Torre das Ilusões, né? A fase que dá mais experiência do jogo, tá? Então no caso o interessante, um farm interessante você estar fazendo no endgame, né? É farmar o 24º andar da Torre das Ilusões. E por último, né? A coisa que também é interessante você estar farmando no endgame, tá? É a carta aqui do Gaian e a carta do Guardião, né? Atualmente hoje a carta do Gaian é a mais forte de dano crítico, né? E a do Guardião lá é a mais forte de ataque. Essas cartas, né? Elas são bem interessantes. Então no caso eu aconselho você focar primeiramente na Torre da Extinção, né? Fez a Torre da Extinção com todos os personagens ou a Torre da Extinção tá fechada. Você pode farmar lá o baú do invasor nível 3, né? Caso você já tenha farmado muita carta, né? Já esteja com todas as cartas já do boas lá de ar, né? Ou já esteja com as minas bem legal. E se o X-Elegio Bevel tiver alto já também, né? Você pode vir aqui no Templo do Tempo e tentar pegar aqui a carta do Gaian também, né? E a carta também do Guardião. Caso você pode estar farmando essas cartas aí, tá? Então no caso esses são os 4, 4 os mais interessantes. Ao meu ver, de você estar farmando no endgame, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu o conteúdo, não deixe de deixar aquele like para você estar ajudando o canal. Caso você quer receber mais conteúdos com esse, basta se inscrever para se notificar nessa última semana. Vamos lá, até sim. Tchau. Próxima aí. Falou-se.